Já é tradição nas datas especiais eu trazer as minhas sugestões de presentes no Central Prime. Porém, nesse dia das mães, eu fui a lei. Eu ouvi o que as mães da vida real querem ganhar. Sabe aquela mulher multitarefa, se cuida da família, trabalha, tem uma vida corrida, porém, não esquece de si mesmo? Ela gosta de se cuidar, de estar bem vestida, de encontrar as amigas. É você? Então, acabei de descer aqui no escritório e vou dar um pulo ali no Central Prime, no shopping mais completo de Caraíba, para fazer a nossa Gift Guide do Dia das Mães. Bora comigo! Amei esse conjunto da garage, que funciona para várias idades, várias ocasiões. Tem para beleza quente e beleza fria. Falou em café da manhã, é no grão. Uma joia coringa para ter no porta-joia e usar todo dia, trazendo cor para os looks, são esses solitários de pedra natural da pana. Agora, se quer algo com significado, eu sugiro a pedra da intuição. Jaqueta jeans, olha que coringa. Tem com pedraria ou sem, para todo estilo de mãe. Encontro com as amigas, é no nói. Massagem relaxante, passa no espaço. E presente coringa, que toda mãe vai curtir. Homewear da Hope, capinha de celular com alça, uma vela performada, que também relaxa, relaxa e acessórios esportivos, como a bolsa da Track & Field e esse colete. Tchau. Tchau. Obrigado.